Olá, eu sou o Thiago Luz, fisioterapeuta, e vou falar um pouco sobre ergonomia, que é uma atividade profissional cujo objetivo é modificar os sistemas de trabalho para adequar as atividades neles existentes, com relação às características, habilidades e limitações das pessoas. Segundo Marx e colaboradores de 2010, a posição sentado é a mais adotada no ambiente de trabalho, na escola e no lazer. Porém, a manutenção desta postura ocasiona a adoção de posturas inadequadas sobrecarregando o sistema músculo esquelético, podendo levar a lesões. Foram verificados 72 artigos entre o ano de 1965 e 2010, onde identificaram que não há uma postura ideal a ser sustentada, e que as cadeiras influenciam na postura. Desde o início estamos fazendo relação da ergonomia do posto de trabalho, mas com adaptações voltadas ao ambiente residencial, onde as posturas são adotadas durante o período de estudo. Vale ressaltar que as atividades físicas devem ser mantidas visando reduzir os problemas das manutenções de posturas adotadas durante o período de estudo. Uma mente funcionando com clareza e percepção precisa também estar com um corpo que o sustenta bem fortalecido e bem ativo. E a melhor forma de nós estimularmos o nosso cérebro para desenvolver atividades intelectuais é ter saúde física e ter principalmente uma coluna bem estruturada. Como eu estruturo essa coluna? Fazendo atividades diárias por pouco período de tempo em que eu movimento ela em vários sentidos. Fazendo latroflexões, movimentos para os lados com a permanência de alguns segundos. Podendo fazer retroflexões, movimentos para trás em que eu solto a cabeça lá atrás, abro bem o tórax e tomo a cabeça para trás. Antiflexão, movimentos que eu faço para frente, alongando bem a coluna vertebral. E movimentos de torção, em que com a coluna ereta eu torço para os dois lados. Torções essas que devem ser feitas com os pulmões vazios. Fazendo isso, a minha coluna vertebral, que está ligada aos neurotransmissores, vai ficar não só mais estruturada, mas vai fazer com que o cérebro tenha mais liberdade para funcionar de uma forma melhor e os sistemas neurológicos possam desenvolver melhor seus trabalhos. Com isso, eu consigo desenvolver muito melhor as minhas atividades intelectuais. Faça isso constantemente, todos os dias, no mínimo de 5 a 10 minutos e colha os seus resultados. Você está estudando algumas horas, fazendo um trabalho, está até com um pouquinho de dor de cabeça, cansado, dores nos punhos, nas mãos. O que devo fazer? Atividades que estimulem a corrente sanguínea e também trabalhem todas as articulações. Movimentos como extensão dos braços, extensão das mãos, alongamento dos punhos, trabalho de fortalecimento, sobretudo do antebraço e alongamento dos punhos. Movimento das articulações do pescoço com os braços soltos, fazendo movimentos circulares devagarinho. Movimento com os ombros, movimentando bem os ombros, ativando bastante as articulações dos dedos, entra até numa forma de brincadeira. E trabalhando principalmente a força, juntando as mãos e pressionando aqui, trabalhando a musculatura dos braços e dos punhos. Atividades simples que vão contribuir bastante para o melhoramento neurológico e físico do nosso corpo. Sem falar que uma técnica excelente para nós trabalharmos também o nosso corpo como um todo é aproximarmos o nosso corpo de uma parede e colocar as pernas para cima. Para que o fluxo sanguíneo aumente e com isso nosso metabolismo seja acelerado e possamos desempenhar melhor as nossas funções físicas e cerebrais. As informações deste tutorial são licenciadas em Creative Commons CCBY NCSA. e aí Vamos lá.